Oi Clebão, tudo bem? Primeirão do ranking, e aí, vai levar hoje ou não? Ah, quero me divertir, isso é o mais importante daqui, se divertir, só isso. O importante é poder estar brincando com o pessoal, né? Certeza. É isso aí, boa sorte aí, vamos lá buscar o troféu aí. Valeu, bom trabalho.